E vem aqui com mais um vídeo comentado aqui pra vocês que acham muito bem-vindos a mais um vídeo dessa vez gameplay de Lucian na mid lane que veio aparecendo aí no MSI, inclusive o Faker foi estompado no MSI por um Lucian mid e tá bem forte tá, o Faker inclusive tava treinando na solo queue de Lucian mid pra provavelmente fazer um pick no MSI, talvez até apareça o Faker de Lucian mid e assim, tá aparecendo bastante na solo queue, depois que os pro players começaram a jogar com Lucian mid começou a aparecer bem mais, é um negócio que ainda tá entrando na fama, ele é muito forte porque ele tem uma mobilidade boa, a troca dele na mid lane com fervor é ótima tá, tipo, você usa uma skill, dá os dois auto-ataques, usa outro skill, dá os dois auto-ataques e usa o teu dash, o E do Lucian e aí você tem uma mobilidade pra fugir de uma boa parte dos skill shots dos mid laners inimigos tá então a gente tá contra uma área, por exemplo, ela vai dar o taunt e a gente tem o E pra fugir do taunt, pra desviar, então é um tipo muito bom e é um tipo que você consegue jogar bem agressivo na lane phase eu gosto de desaust, tá, é, vários pro players também estavam indo desaust porque você é um champion squished, tá, você é um Lucian, cara, você não tem CC, você não tem o stun, o slow pra dar no cara, beleza então, o exaust é bom se o cara vir dar um all-in em você, você tomar tudo, você dá o exaust no cara pra não tomar tanto dano, beleza vamos lá então, boys, é, o bagulho vai começar de espada longa, refill, tá, refill tá sendo uma coisa no mid que tá sendo bem usado, normalmente você começa com 3 pots só que se você sabe que é uma lane que você vai ter que potar muito, que você vai tomar poke, vai ficar sem vida, é legal você comprar o refill já porque as poções elas tão muito caras, são 50 de gold, caras, e o refillzinho ali custa, cadê, 150, é 3 poções, as 3 poções do start você compra o refill e toda vez que você volta a base você volta com 2 cargas, beleza, eu acho bem interessante pra medir lane, vários pro players também estão fazendo isso então, vamos que vamos, guys é, eu tô fazendo stream na Smashcast, tá, normalmente de manhã eu ainda não sei se esse vai ser o horário fixo, mas eu começo umas 10, 10 e meia por aí e vai até umas 2 da tarde, beleza então, se vocês quiserem acompanhar, vou deixar o link na descrição se vocês clicarem no coraçãozinho azul ali, vocês recebem uma notificação no seu e-mail ou no aplicativo do celular que eu tô fazendo stream, e aí vocês vêm me ver, beleza eu também deixo um videozinho avisando que eu tô em stream pra vocês eu acho que vocês inclusive já devem ter recebido a notificação, ok notificaçãozinha de live on beleza ahn, lecim lecim jungle é um negócio complicado tem um gank muito forte, o early game bem, bem bully com as lanes mas suave, suave procurar guardar lá pelos 2,50 que é normalmente quando ele termina a jungle e vai dar um gank o bagulho vai ficar de olho aonde esse lecim vai começar é ver quem que vai dar o lixo, ok no caso, o midi ainda não tá aqui, velho cadê a área? não se sabe onde está a área minha área bot lane acabou de chegar nada da área até agora será que tá away? não sei, enfim ah, apareceu ficou a awayzinha na torre, né área? já chegou puxando a lane já tá, a gente vai pegar level 2 agora dá um Q, auto-ataque e auto-ataque isso já foi metade da vida do cara, beleza? é... tenta manter o fervor estacado, tá? tipo, é que não vai dar pra dar outra porrada porque ela tá bem recuada e tem muito mínimo mas se você vai estacando o fervor tipo, a troca vai ficando muito mais favorável pra você, tá? sempre tenta manter o fervor estacado no cara se você trocar com o fervor lá nas stacks mais altas tipo, a troca é 100% sua não tem nem conversa provavelmente o lecim vai vir aqui me dar um gank, velho pra você saber disso é só ver que o top tá puxado o bot tá no meio, então tipo, a lane mais fácil dele gankar é o mid então ele muito provavelmente vai vir aqui level 3, peguem o Q de novo pra você ganhar a troca mais hard ainda ela tá puxando bastante a lane, isso é bom a lane vai ficar mais ou menos aqui? exatamente beleza vou dar uma limpada nesses minions não vou tentar trocar agora ó, o lecim tá fazendo aqui o varonguejo, velho ele vai vir aqui, falei pra vocês ok, o jungle mostrou que a gente tem visão dele de boa muito tranquilo de farmar, beleza? com o Lucian embaixo da torre, a wave você tem bastante AD, então você consegue abusar bastante disso chatinho de área que ela puxa muito a lane e a gente não tem tanto wave clear, beleza? então a gente sofre um pouquinho embaixo da torre mas isso é tranquilo ah, eu perdi um CS, guys não pode ser 27 de 16 tamo com uma vantagem de CS muito grande então você com o Lucian você consegue snowballar muito fácil o farm porque é muito fácil farmar de Lucian, tá? tipo, você tá embaixo da torre você pode usar uma skill pra dar dois hits e tal legal é você jogar bem agressivo é que é complicado jogar muito agressivo em cima de uma área porque se ela acertar um charme você já perdeu toda a troca ok simplesmente você tomou um charme da área você perdeu toda a troca que você tentou fazer com ela então tem que tomar cuidado com o charme dela de boa usa uma refilzinha aqui ataca as potes ali ainda pode ficar dando poke nos minions pra bater nela a gente tem uma mana pool bem da hora também então a gente consegue ganhar só no poke também, beleza? mandar isso aqui pra torre guardar de novo aqui a parte de cima serve o FB pra quem? do Israel lá no bot e assustem ok 39 e 27 a gente vai snowballando o farm desse jeito eu queria dar um engage nela antes dela pegar level 6, velho ok ó, o Lessin tá ali em cima ele vai vir por aqui tem que ficar mais recuado porque o Lessin tá colocando bastante pressão aqui o Lessin não tá 6 não, né? tá 4 beleza o bagulho de jungle te gankar, velho se você tiver numa posição boa você consegue tipo, o cara veio e você já vira nele porque normalmente quando você tá no mid você o cara vai vir te gankar aí você vai tá uns 2 levels acima dele nossa, eu falei você vai tá uns 2 levels em cima dele, beleza? cara, a área vai pegar 6 agora, né? que triste ela pegou 6, velho Spak morreu nah beleza ela pegou 6 bem na hora que eu fui pra troca que triste teria dado o melhor se ela não tivesse pego 6 mas de boa ela tá sem mana mas eu não vou continuar na lane, não eu já vou voltar a gente vai rushar uma redestruída ok, começando pelo Alfange Alfange sensacional e uma bota e uma pink porque o Lessin ele tá ficando bem perto do mid e o engage de área é bem roubado ok, 38 a 50 ela não vai conseguir puxar a lane porque ela tá sem mana então a wave vai ficar aqui vai ficar boa pra gente ela vai tentar puxar mas ela vai conseguir dar mais um Qzinho agora eu não sei por que ela não tá dando Qzinho ainda não, agora ela deu beleza, ela puxou só que de boa agora nossa, esse minion ficou sem vida ok a wave vai ficar boa pra gente ainda nossa, eu errei esse minion hold tranquilo blue quero ir lá pegar esse blue blue é muito bom vai te dar CDR CDR é sensacional por isso beleza eu quero ver com que item que ela vai voltar se ela vai fazer uma arma guarda rushada se ela fizer uma arma guarda rushada ferra um pouquinho a gente ah, cara olha esses auto-taque deixa eu ver não, ela não fez arma guarda ela veio de capítulo mesmo agora a gente já pode puxar a lane bem de boa eu vou colocar uma pink na parte de baixo porque Ari gosta de dar roaming lecinta bot ela acabou de colocar uma ward aqui que isso? miss engage, meu parceiro que isso? tá bem louco com esse engage, velho lucen ganha a maioria das trocas, tá? tipo, você não precisa ter medo que normalmente quando você tá contra um mago o dano dele é proveniente das skills então, tipo, a hora que essas skills entrar em cooldown ele não vai mais dar tanto dano ele vai ficar te dando auto-ataque e teu auto-ataque dói muito mais que o auto-ataque de um mago, beleza? toma cuidado com ele sim, mano olha ele aqui olha esse cara morreu acertei o Qzinho nele nice foi pra total, guys vem comigo, sensacional mano, muito bom, muito bom, muito bom beleza, vamos base, velho a gente já faz o arco recurvo eu vou fazer uma bota uma Mercury eu não vou fazer ataque speed, tá? quando você tá no mid você quer fazer uma bota mais defensiva se você tiver contra um AD você faz a Tave Ninja se você tiver contra um AP você faz os passos de Mercúrio, beleza? o passos de Mercúrio ele vai fazer eu ficar menos tempo no taunt dela o que é muito bom a gente sai bem mais rápido do taunt e fica mais tranquilo de trocar foi muito bom isso a gente pegou duas kills ela tá puxando minha... minha tower só aqui tá suave ela gastou flash então ela tá sem flash volta lá pelos 13 13,30 mais ou menos vou colocar 13 cara, eu tenho red, velho já era e ela gastou Ignite agora simplesmente acabou o game pra ela nossa, olha os cara, velho nice, velho sensacional bora puxar isso aqui bem rápido a gente já vai base de novo, velho e no básico a wave puxada assim, velho é muito bom você usa o teu ult pra puxar a wave tipo, os meninos vão ficar aqui eles vão morrer inteiramente não vai chegar outra wave então a hora que você voltar pra linha a wave vai tá aqui é muito sensacional isso calma, dá pra mim fechar a rei nossa, velho dá uma vontade de sebrar o gold, não dá? meu meu eu vou esperar esse gold mesmo é, a gente nem puxou tão certo na real a wave ainda ficou um pouco boa pra ela tranquilo mas a hora que a gente voltar provavelmente vai tá aqui e aí a gente só faz um freeze é que é foda freezear contra a Ary porque ela consegue puxar muito com o Qzinho dela tem bastante skill em Ary então um Qzinho, dois Qzinho que ela dá na wave ela já puxa muito hard ela já deixou todos os meninos cagados mano, ela vai quebrar minha pink ela não vai quebrar minha pink vou até ficar mais posicionado ofensivo aqui pra ela não quebrar minha pink eu gosto de deixar a rei destruída no 3 tá tudo bem hardado aqui eu tenho total liberdade ai, eu li sim e aí, parceiro vai acampar mesmo? vai acampar mesmo, né, velho? não, velho, não usa essa planta não é só vindo caro, velho usar essa planta é falar tipo ah, eu sei que você tá aí mano, ela vai quebrar minha pink ela não quebrou minha pink Ary descendo, Ary descendo, Ary descendo Ary descendo, Ary descendo não faça essa cara vai puxar isso aqui, mano eu acho que ela perdeu tempo ela não vai conseguir dar dive lá e vai perder tempo então a gente já puxa aqui muito bom ela vai voltar por aqui ou ela tá lá na jungle da Vi velho, porque ela subiu meio pra cá ah, nossa, ela aqui ah, sério, ali sim ah, dá moral ó, o kite, ó, o kite ó, o kite opa, parceiro ah aí não aí entrou, aí entrou nossa, ela errou ah Havaí errou o quezinho na parede holy cacete nice, velho nice deu muito bom de novo tranquilo ahn passo de mercúrio feito próximo item ahn cutelo cutelo é build padrão de decarry no Lucy você faz essa build até no bot, tá só muda a bota então cutelo começando pelo fago isso vai fazer com quando a gente bater no cara a gente ganha velocidade de movimento beleza e se a gente matar o cara a gente ganha mais velocidade de movimento ainda pra dar chase nos outros é isso comba com o teu W porque quando você usa o teu W e ataca o cara você ganha velocidade de movimento ahn 60 de velocidade de movimento então você comba isso você deu o W no cara atacou o cara o cara morreu você vai ganhar os 60 de movimento disso aqui mais 60 de movimento do fago beleza que dá 60 quando o cara morre é isso dá 120 de move speed o que numa teamfight é absurdo pra você kaitar assim pra kaitar é um item sensacional o Lucien é um ótimo personagem de kite beleza já saiu o first tower nesse jogo ainda não né posso começar a puxar aqui pra pegar first tower a Ary desceu certeza ah quebraram a minha pink velho ó a Ary ela quer vir pro dive isso vai dar ruim pra ela aqui ó morto ah não morreu tá brincando caramba ele não saiu muito na merda cadê dai vô dai vô dai vô é uma vai dai vô ele vai fugir velho ah vai vacilou tá bom a gente dá o first tower aqui então a Ary usou tudo de novo tá sem flash sem ignite bem tranquilo vou voltar lá pro mid aí a gente gastou infelizmente nosso exaust mas tranquilo já vou pro mid pra tentar puxar a tower dar umas porradinha na tower a Ary certeza que foi foi pra base velho agora eu não sei se ela vai voltar direto pro mid ou se ela vai bot antes não ela já voltou direto pro mid errou o charm vou bater na tower velho dar um ultzinho na cara dela só pra expulsar ela daqui já perdeu metade da vida se você tiver na cara do maluco numa troca você bate nele você não ulta você ulta pra finalizar quem tá correndo doou pra dar um poke que nem eu fiz agora tem uma galera aqui velho tem uma galerinha aqui meus parceiros help help não o Vlad deu um TPzinho aqui absurdo tranquilo eu não sei se a gente vai conseguir levar essa type eu já tô ficando sem mana porém em questão de farm tá bem bom se bem que a Ary também farmou bem ela tá com 110 tô com 130 apesar do roaming que eu dei tá legal tá legal não tá ruim não 20 CS a mais é bastante num jogo que tá até que empatado não não tá empatado a gente tá com 11 kills ok puxar isso aqui ela foi base eu vou base também já fecha o nosso fago faz a gem ardente isso faz com que você fique um pouquinho tanque tá esses fazer o cutelo por isso que cutelo é muito bom pro Lucien e porque também cutelo é um item pra destruir os tanques beleza porque aqui ó passiva única do do cutelo causar dano físico um campeão inimigo causa efeito de fenda reduz sua armadura em 4% por 6 segundos e acumula até 6 vezes chegando a 24% então você quebra 24% da armadura só nesse item certo é bem absurdo é bem absurdo cara esse maluco tá batendo na minha torre ele não tem respeito tá ligado é um cara que não tem respeito tá 0-3 e tá aqui na minha torre batendo muito hard eu queria o blue meu parceiro a Ary desceu certeza eles vão morrer eles tão dando muito over vou puxar isso aqui já pego o blue tu 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 nice tem uns real mid cara what the fuck os caras desistiram do bot não quer mais ficar bot tem uma galera aqui esse cara tá querendo fazer aranzinho no mid mano que isso que absurdo o cara não acertou isso né ok o cara deu bastante dano ali também ela gastou flash novamente ela gastou flash pra acertar o Q na volta jogou bem jogou bem mas a gente vai levar essa turn tem o Lee Sin vindo mas acho que a gente leva o Suax e por a gente ter destruído e o Refillzinho tipo a gente já tá com metade da vida mano o Lee Sin ele quer muito roubar ali nossa tem um Ezreal aqui se ele cair ele morre ainda mais porque a Ary vai ajudar ele tem que sair só nossa roubou tudo meu parceiro ah não não nem fudendo velho Holy ficou com muito pouca vida e não deu range não 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 Holy velho nego não para de chegar velho é um por um vai fazendo filinha que isso beleza com o tela fechado dançarina agora dançarina fantasma absurdo agora a gente vai começar a dar uns críticos bem loucos na cara dos malucos e a dançarina fantasma é muito boa porque você ganha mais move speed então tipo é uma build muito baseada em velocidade de movimento e o que acontece o passivo uniculamento o último campeão que você atingiu causa 12% menos de dano em você o que acontece é ótimo para explitar é ótimo para x1 com qualquer pessoa então para mid lane também isso é sensacional porque normalmente você vai estar ali x1 com mid lane inimigo acertou o cara deu um hit no cara o cara dá 12% menos de dano isso na troca 12% é bem é bem absurdo se diminuir bastante o dano que ele vai te dar ok bom estamos muito fortes tipo a gente está fazendo toda essa firula aqui no mid e a gente nem tinha o cutelo agora a gente já está com o cutelo e mais dois mini itens aí a galera continua fazendo aranzinho né esse cara não para tranquilo caiu top miou mid eu acho que esse jogo vai ser surrender dos caras eu não sei eles ainda estão tentando bem hard mas eu acho que isso aqui é surrender foi todo mundo top se pá que eu vou continuar nessa torre aqui velho nem vou subir deixar o mid open que loucura deixaram o mid open mesmo já era caiu aqui a vena ainda matou o bot eu vou descer o bot para ajudar ela na rotação para que alguém chega aqui e tenta defender a torre a gente só chega por trás e defende mas é que caiu mesmo de boa acho que não dá para continuar nossa dá sim os caras estão top ainda os caras estão bem louco velho vamos perder a base eles não dão engage na gente não tá agora dá mentira os caras não entram na frente foi dois já era will total guys e comigo sensacional então você faz um estrago muito absurdo de lucia mid tá tipo por você estar level mais alto e tal já é um estrago a mais beleza beleza só sai sem mana nenhuma você tem que ficar esperto com a sua mana porque se você tiver de lucia e não tiver mana você não é um lucia você é só um champion de auto ataque que não vai fazer nada porque a nossa build ela é bem ela é bem focada entre os dois tirinhos que você dá então você vai dar o quê? vai dar os dois tirinhos vai dar o W vai dar os dois tirinhos vai dar o E vai dar os dois tirinhos tá ligado? e o E o cooldown dele abaixa conforme você dá dois tirinhos beleza? então isso é bem interessante tranquilo último item Gumi último item não penúltimo item Gumi e último item você pode fazer Anjo Guardião tá muito forte se o jogo tiver muito late game tiver aquele jogo tenso que se você morrer você perde o game você faz um Anjo Guardião se não você faz uma lembrança do Lorde Dominique ou se você tiver contra uma Soraka lembrete mortal beleza? a gente tá muito grande nesse jogo já acho que não tem nem mais como os caras tentarem virar isso tem uma pink aqui acho que já faz tempo tranquilo vai nascer o red dos caras eu quero esse red todo mundo mid o Lee Sin ele vai vir aqui no red isso é certo tá vindo aqui já chega uma hora do jogo que você tá tão forte que os caras morrem simplesmente por osmose é bem engraçado e pouco que a gente não liga porque a gente recupera bastante vida o Kite o Kite não para meus parceiros o cara usou o Flash ali na real ele desviou do meu Q era pra ele ter morrido antes e a gente já virava na Karma mas a translocação cancelou o dano do meu Q que foi bem triste saiu o Rainho tipo aqui aí o cara deu a translocação pra cá e não pegou o Rainho mó tristeza o Karma pegou Double Buff Holy ok vamos lá Gumi a hora que você fecha Gumi com uma build dessa é outro Power Spike sensacional do Lucerne porque a gente já tá com um crítico bom tá a gente tá com 30% aí vai colocar mais 20% do Gumi e 50% colocando que você dá 2 hits a cada skill é um crítico é a chance de um crítico mais ou menos isso é bem absurdo tá tipo se você tiver sorte contar um pouquinho com a sorte você dá bastante dano bora pegar esse Dragão do Oceano bot já tá bem na merda já também quem tá forte lá o Ezreal ele dá um daninho legal e a gente não dá tanto dano nele por causa da manopla não se faz mais manopla pra Ezreal mas beleza no Echo a gente dá muito dano também não tem armadura bora puxar o bot deixa eu ver o Leicin tá 100% na merda tipo zoamos com o game do cara e a Ary ela tá farmada mas esse farm não adianta se ela não fez nada no game que isso velho é nem a Leicin ah eu tomei né engole o ult parceiro morreu eles tem um engage bem bom no time deles tipo ult da Ary Echo vindo pra cima Leicin é que Leicin trollou ali né o que que tá dando mais dano é a Karma velho Karma é muito absurdo olha isso deixa eu ver ah ela fez Morela e tá fazendo uma build tá indo pra Rabadon velho nem fechou bot ver se ela tá dando tanto dano por isso que eu não tava ligando pra Kaima eu tô vendo que eu tô tomando bastante dano nos TFs TFs entre aspas né porque o maluco tão sendo escuprado beleza agora já é uma boa hora pra vender refil falta muito pouco pro nosso Gumi mas eu acho que não vai nem dar tempo de mostrar build com o Gumi pra vocês porque o jogo já vai acabar já o game joga bem exasso olha o Kati como vai e aí o Gumi o Gumi o Gumi o Gumi o Gumi o Gumi e o Gumi Começa aquele splitzinho bem chato que o Nego não sabe jogar contra. Só vamos. Ah, galerinha do meu time me farmou pra caralho, mano. Que isso? Olha esse cara aqui, mano. Tá louco, mano. Que? Que isso? Por isso que não pode dar fair play, velho. Por isso que não pode dar fair play, velho. O cara veio aqui, na moral. Meu, velho. Eu não creio. Você dá fair play pro cara, você fala assim, ah, o cara caiu, né, velho. Não vou matar. Aí o cara faz uma dessa com a gente, velho. Eu não esperava essa área ir voltando no ult, não. Ah, beleza. Eu vou pra minha LW, eu acho. Não sei, velho. Não, eu vou pra um anjo. Ele tem bastante burst. Se eu tomar tudo, me foda muito tarde. Só fazer baron agora e finalizar o game. Olha só, eu tomei 400 de dano party. Que cruzão nessa área, cara. Startou o baron. Eles provavelmente sabem que a gente vai estar aqui, mas eu acho que eles não conseguem fazer muita coisa. Tem dois bots já. O Lee Sin tá bem tapadão no game também. Sem noção nenhuma do que tá acontecendo. O Vayne faz baron muito rápido também. Os caras vão chegar e já vai ter feito. Didi. Olha lá, Team Fight que a gente respeita. Vamos nessa. Tamo de gume, hein, guys. Tamo de gume, velho. Sinistro dano agora. Ah, beleza. Bate de cara na parede. Os caras são uma puta. Ele já morreu já. Um reboot. Será que acerta o W? Os caras... A karma tá muito forte. Meio outro luta. Tá lendo. Ah, meu triple. Fuck. Os caras saem com um de vida, velho. Que isso. Foi isso. Esse pack acabou mesmo. Não, vocês viram o dano que a gente tá dando, né? Tipo, fechou o gume e o bagulho fica muito sinistro. Tem nem condição, velho. Didi. Bom, guys. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like, favorito, feedback lá nos comentários. Se gostou e não tá inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa nos comentários os champs que vocês querem nos próximos vídeos, beleza? Pra eu ter uma ideia, mano. E dá o like no comentário se alguém já comentou o champ que você quer, tá? Que eu vou ver os mais... Tem mais likes e a gente faz, beleza? Bom, é isso. Dá uma passada lá na Smashcast, tá? O link vai estar na descrição. É onde eu tô fazendo stream. O apoio de vocês é sensacional sempre. E é isso aí, guys. Fiz no skin, aquele abraço por trás. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau, tchau.